Olá! Como vai, gente? Vocês estão bem? Você tá bem? Como vão todos? Nós estamos aqui de novo para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gordando com Bel, tá bom? Neste vídeo, nós vamos aprender a customizar mais uma peça de roupa, mais uma peça de vestuário. E fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar, que ficou muito, muito delicado. Eu vou te mostrar já, já. Para quem não me conhece, eu sou Bel Costigo e sou aqui do Gordando com Bel, o nosso canal delicioso, maravilhoso, amado e idolatrado, salve, salve, né? Pelo menos por mim, era muito amado. Então, gente, neste vídeo, eu quero mostrar para vocês o que nós vamos hoje customizar. Esta aqui era uma camisa, é uma camisa masculina, de linho, que estava parada, guardada, e aí uma amiga resolveu pegar, porque era do filho dela, resolveu pegar, fez umas pensinhas, assim, na parte da frente, né? Para cima, no tórax, assim, fez aquelas pensinhas para acinturar e pediu para que eu bordasse para ela um raminho de lavanda. E olha aqui, gente, ó, olha como ficou. Estou pondo bem na minha frente aqui para mostrar para vocês como ficou. Aqui, olha, fiz um raminho para que cobrisse a marca bordada, né, da camisa. E olha aqui, gente, olha a delicadeza que ficou. Então, fica comigo neste vídeo que nós vamos fazer este raminho maravilhoso aqui. Nós vamos fazer esta customização aqui com bordado. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Oi, pessoal. Bom, então, como vocês já viram, né, que eu mostrei a camisa para vocês pronta, foi um processo, assim, a minha amiga pediu que eu bordasse esta camisa, que era uma camisa masculina. Ela fez umas pences, que era do filho dela, eu achei super legal isso, uma camisa de linho, um linho lindo, maravilhoso. Então, ela fez as pences e mandou fazer e ela vai usar. E ela viu recentemente uma camisa de linho e pediu que eu bordasse. E desenhei para ela dois, dois raminhos, né, dois ramalhetes de lavanda, com dois tipos diferentes de lavanda. E eu desenhei os dois e ela escolheu este aqui, que vocês estão vendo que já está arriscado ali. Então, esta, é, 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 os dois riscos vou disponibilizar para vocês, porque eu já desenhei mesmo. Então, vou disponibilizar para vocês lá, onde vocês sempre encontram, que é na minha página no Facebook e também no nosso grupo Abordando Com Bel e Você no Facebook, no álbum Riscos, certo? Então, o processo, como é uma encomenda, né, o processo foi de desenhar, pedir que ela escolhesse, ela já escolheu. E depois de mostrar as linhas, que eu tinha já uma, uma instrução dela, que ela queria em tons pastéis bem clarinhos, é, e eu, que eu tenho aqui em casa, eu mandei para ela essas duas paletinhas de cores, que eu fui colocando aqui também, e, e vi que iam ficar bem, é, cores claras, elas são relativamente clarinhas, né, porque tem roxos bem mais, mais escuros. Então, eu coloquei esta opção, duas opções para ela, dessas cores. Ela escolheu esta aqui, então, vamos bordar com esta aqui. E aí, eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazer. Eu vou, para os talinhos, eu vou usar dois fios do verde, as folhas eu vou usar também, acho que dois fios, para ficar bem delicadinho, e para as florzinhas, talvez eu use três fios, que eu quero que fique mais repolhudinho, tá bom? Mais cheinho. Então, vamos bordar agora, tá ok? Aqui está a nossa camisa, praticamente pronta, mas eu deixei aqui uma, uma última folhinha para mostrar para vocês uma coisa. É, como é uma camisa, eu tô, eu tentei, fiz tudo para não ficar com nó, aliás, não tem nó. Eu usei aquele método que eu já ensinei para vocês. E aqui, nós temos o ponto apanhado, que nós vamos fazer ali já já. Então, aqui é o último ponto apanhado. Então, eu vou afundar aqui, e vou mostrar como eu passei para outra folha, sem ir direto. Então, eu viro, eu sei que eu tenho que vir aqui, né, olha. Não, aqui, eu tenho que vir aqui. Mas, eu não vou, não posso vir aqui assim, ó. Vai ficar muito feio, e pode enroscar muito o dedo, né? Então, eu venho andando, vou andar aqui, olha. Venho andando nesses pontos aqui, caminho, vou passar para o lado de cá. Vai ser bem pouquinho, né? Posso até fazer isso aqui, ó, tá vendo? E agora, aqui, eu vou entrar na minha folha, vou lá para o direito, e vou caminhar na minha folha até a pontinha. Porque este alinhavinho que vai fazer aqui, olha, ele vai sumir. Eu não fiz nó, e não ficou aquele pedação de fio passando. E aqui, então, eu vou fazer a minha folha, que eu estou fazendo aquela mais alongada. Então, eu venho bem aqui, que é o ponto folha, tá bom? Venho aqui agora no risco, eu vou ajustar aqui de novo, ó. E vou fazendo o ponto folha, do jeito que vocês já sabem. Essa aqui é só uma diquinha, tá bom? Vou fazendo a minha folha até lá embaixo, e vou depois, vou voltar para mostrar para vocês como eu fiz o ponto apanhado, que é a nervurinha da minha folha, tá ok? Terminei a minha folha, vou afundar, e vou voltar quase perto do galhinho, que eu vou fazer a minha nervurinha agora. Então, eu volto, quase perto não, bem encostadinho no galhinho. Vou virar, porque eu me ajeito melhor, né, gente? Aí, eu vou fazer um fio comprido até ali, e já vou voltar no centrinho da minha folha. Porque eu quero fazer a nervurinha. Então, eu vou começar agora a apanhar este fio. Então, eu vou sempre no centro da folha, e apanho o fio. Vou aqui no centro. Não, tô usando dois fios aqui. Então, não é no meio do fio, tá? Olha, eu estou apanhando. Eu venho aqui, olha, vocês olham, tá bem aqui o encontro dos pontos. Então, eu venho aqui, ó, apanhou. Agora, aqui, eu apanho de novo, e vou fazendo o tanto de apanhado que eu desejo, tá bom? A distância sou eu que controlo também. Não tem regra, tá bom, gente? E olha, aqui o meu último pontinho apanhado. Nossa folha fica linda, né, gente? Agora, aqui, eu vou virar, vou arrematar. Tem muito pano sempre quando a gente faz customização de roupa, né? Então, olha, eu dou uma laçadinha, dou uma laçadinha. Aqui, eu ajudo com a minha unhinha pra não repuxar meu ponto lá do direito. E passo por baixo, ó, escondo o meu fio, ó, posso passar de novo. Olha aqui, tá vendo? Agora, depois eu vou mostrar o avesso todinho pra vocês, tá bom? Olha, agora, nós vamos passar pro nosso último galhinho de lavanda. Aqui, gente, olha, vocês estão vendo? É a costura da pence, ó, tá vendo? O linho é muito fino, muito delicado. Então, eu vou soltar meu bastidor e vou prender agora pra fazer o nosso último raminho de lavanda. Vou mostrar como eu fiz. Esse é o último raminho de lavanda e sobrou um fio grande até de linha. Então, eu vou fazer umas folhinhas. Se vocês observarem, olha, tem folhinhas no meio da lavanda. Porque eu gosto muito de colocar algumas folhinhas no meio da lavanda, tá bom? Então, agora aqui, olha, eu vou começar sem nó, certo? Então, eu vou dar uma certa distância, faço uma linha vão e começo a fazer folhinhas onde eu tenho vontade, certo? Olha lá, eu vou arrematar aquilo depois. A folhinha nada mais é que um ponto margarida simples. Não apertem demais, porque senão ela fica magrela, né? E aqui, eu vou dançando agora, brincando. Eu sugiro a vocês que vocês não façam o risquinho das lavandas quando vocês forem fazer o risco. Façam só o talo e vocês, depois, na hora de bordar, vocês vêm colocando onde vocês têm vontade, onde acham que vai ficar mais bonito. Aí, vocês vão ter que ficar acompanhando o risco, entendeu? Então, por exemplo, aqui agora, olha, eu vou fazer mais uma folhinha, mas eu tô com vontade de fazer duas bem pertinho uma da outra. Então, ó, vou fazer uma aqui e já vou fazer outra aqui, ó, bem pertinho, porque me dá vontade. Eu acho que vai ficar bonito e compõe, sabe, o nosso risco. Olha, aí eu vou brincando e vou colocando onde eu quero. Até acabar a minha linha aqui, porque ela sobrou. Então, eu posso usar, eu já faço mesmo, já faz parte dos meus planos colocar a folhinha no meio da lavanda, que vocês viram que tem, eu vou bem sempre encostadinho no risco, pra não ficar vão. E vou, e vou, e vou, do jeito que eu tenho vontade, tá bom? Vou colocar aqui, então, mais algumas e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Para arrematar, é como eu sempre já ensinei a vocês, olha. Dou uma laçadinha, aqui não deu nozinho, então, eu vou dar, porque esse aqui vai ser lavado. E vou, e vou agora aqui, olha, passando aqui. Ó, se você quiser voltar e beliscar, como eu sempre faço, também pode, ó. Aí fica bem garantido. Pronto. Vamos às lavandinhas agora. As florezinhas. Nesta camisa, eu usei três tonzinhos de lavanda, né? Então, usei um tom, aqui eu vou arrematar depois, tá bom? Eu usei um tonzinho um pouquinho mais acinzentado embaixo. Olha, essa mais escurinha um pouco embaixo. E depois eu fui colocando dois tons, um bem clarinho, mas tá muito próximo. Então, quase não dá nem pra perceber. Só de longe mesmo, quando a gente olha, que a gente percebe. Então, vou fazer aquele mesmo jeito, venho aqui, e aqui é uma brincadeira também, gente, ó. Uma bela brincadeira. Estou usando três fios aqui, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto margarida. Embaixo, eu faço um pouquinho maior e vou diminuindo o tamanho. Faço um ponto margarida e volto enchendo a minha margarida. Então, é uma margarida cheia, ou margarida diferente, né? Volto aqui, no mesmo lugarzinho, e vou lá. Vou fazendo ela mais cheinha. Se ela não ficar bem no centro, não tem problema, que dá parecendo que é uma pétala, sabe? Olha, aqui eu vou fazer outra. E assim, eu vou brincando e colocando onde me dá vontade, onde eu acho que o galinho vai ficar mais charmoso. Olha, então, é essa margarida que eu fiz aqui. Que eu vou chamar de margarida cheia, tá bom? Não apertem muito. E aqui, você volta no mesmo buraquinho. Olha, no mesmo buraquinho que ela saiu. E dá um pontinho no meio. Precisou da outra? Dá outro. Faz mais, olha, essa aqui, por exemplo. Eu quero fazer outra, deixar ela bem repolhudinha. Aí, eu venho no mesmo lugarzinho. E faço outro. E aí, eu já vou andando. Olha isso, gente. Ai, 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 né? Eu fico encantada. Isso me encanta muito. O bordado é uma maravilha. Sem falar que isso enche o coração da gente. E eu falei que lavanda, outro dia, eu falei até naquele agulheirinho. Que a lavanda, ela acalma a gente até pra bordar. O cheiro da lavanda é maravilhoso. Eu tenho lavanda aqui em casa plantada. Eu viro e mexo, vou lá chacoalhar ela. Ou eu passo a mão pra minha mão ficar cheirosa. E vou fazer uma. Saindo daqui do mesmo lugarzinho, praticamente. E vou cruzar o meu galinho. Vou fazer aqui. E vou... E aí, vocês vão brincando, gente. É uma brincadeira gostosa. Isso aqui é uma encomenda, mas... Não é porque é encomenda que tem que deixar de ser prazerosa, né? Olha, gente. Tá vendo? Ela cruzou o galinho. E aí, eu vou até terminar. Mostro pra vocês já, já. Olha, gente. Aqui está a nossa camisa bordada, terminada. Ali, olha, fiz um raminho ali pra esconder o... Pra esconder a marca, né? O bordadinho que tinha da marca. Então, aqui está a nossa camisa. Olha, eu vou colocar mais pertinho pra vocês verem o bordado. Olha, as nossas lavandinhas, como ficaram lindas. As folhas, as folhinhas pequenas, as folhas grandes. Então, aqui está a versão da nossa lavanda. Vou mostrar o raminho ali, que ficou pequenininho. Olha. Olha só. Cobriu toda a marca. Tinha uma marca aqui da Ogoshi. Tinha um OG aqui. Não tem mais. E aqui, então, está a nossa camisa. Pra que vocês tenham aí uma ideia também. E uma sugestão, né? Minha versão de lavanda. E uma sugestão pra que vocês possam customizar alguma peça de roupa que vocês queiram muito. Ou bordar o risquinho, né? Em qualquer outro lugar. Vai ficar disponível pra vocês. Lá no meu Facebook, como sempre. Tá bom? E qualquer dúvida, só vocês me chamarem. Agora, como sempre, como sempre, eu quero muito ouvir você e saber o que você achou. E saber se você gostou, se vai ser fácil, se ficou alguma dúvida, se você vai fazer. E você sabe que pode pegar esse risquinho e mais o outro que eu mostrei, né? Lá no nosso grupo Bordando Com Bel e Você no Facebook. E também na minha fanpage Bordando Com Bel, tá bom? Então, eu espero que você se delicie com esse bordado lindo. Que você fique feliz. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Que você vá fazer. Que você tenha muita vontade de fazer. Tem aí uma camisa, uma blusinha, que você queira fazer esse raminho de lavanda maravilhoso, né? E como eu disse, lá Bordando, e eu vou dizer aqui pra vocês, a lavanda, ela relaxa até bordando, gente. Então, vamos bordar a lavanda. Vem comigo, então, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. E até o próximo, se Deus quiser, gente. Beleza. Beijo enorme. Tchau.